Olá família, tudo bem? Eu sou a professora Socorro, trabalho no Bessário 2, do Sei Camélia, com a Magna. Hoje eu trouxe uma dica de brincadeira. Essa brincadeira pode se chamar caixa tátil ou caixa da descoberta. É uma brincadeira que estimula a percepção tátil e de forma lúdica. Ela pode ser feita com todas as faixas de atalho do seio. Vamos começar com a faixa de atalho de 2,5 a 3 anos de idade. Você vai precisar de uma caixa, você vai fazer um furo. Esse furo não pode ficar muito grande para que a criança não visualize o que tem dentro. Vai precisar de um lenço para que você faça uma venda na criança para que ele não veja o que tem dentro, para que ele sinta contato. Colocou a venda na criança, você pode fazer com a fruta. Coloca a fruta, pede para que ele sinta e diga o que tem dentro. Está com dificuldade de responder? Dá uma dica. Diga que é uma fruta, fala a cor da fruta, com a caneta. Coloca uma caneta. Esse é um exemplo, que você pode colocar o que você tiver aí. Você pode dizer que escreve o nome dele, que ela tem cor vermelha, que ela tem cor azul, entendeu? E assim, ele faça dessa brincadeira ser bem divertida. Para os bebês, você vai colocar os objetos dentro, uma bola, uma bolinha macia, uma bola que você tenha que dê para colocar dentro da caixa. Aqui eu fiz uma bola de meia, porque ela é macia, gostosa que pegava. Fiz um chocalhinho, alvaro, você pode fazer em uma garrafa pet, pequenininha, por causa da transparência da garrafa. E o bebê vai visualizar o que tem dentro. Pode colocar vários objetos que você queira colocar. Colocou os objetos dentro da caixa, você vai aproximar a caixa do bebê. E não vai fazer por ele. Você vai deixar que o bebê faça, que o bebê explore. Da forma que ele quiser. Que é assim, que eles descobrem as sensações. Que amplia o conhecimento do mundo. Tá bom? Boa brincadeira. Divirtam-se. E se cuidem. Um beijo no coração de cada um. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.